Beijão só, papagaña muito pouco Com esta especulação, alguém tem que padecer Com esta especulação, alguém tem que sofrer Com esta especulação, alguém tem que padecer Com esta especulação, alguém tem que sofrer Beijão só, papagaña muito pouco Mamá tem tanta roupa pra lavar Tanta roupa pra engolar E eu para comer, jornal tenho que vender E eu para comer, sapato tenho que engraxar A gente que passa só sabe dizer Aquela criança em vez de estudar Vai vender jornal A gente que passa só sabe dizer Aquela criança em vez de estudar Sapato vai engraxar Sapato vai engraxar Eu criança por fora Mas homem por dentro Chorando Pensava assim Se eu estudar Quem me vai dar O meu jantar Se eu estudar Quem me vai dar O leitinho do meu irmão Por tua culpa eu sou João ninguém Por tua culpa eu sou Z da graxa Por tua culpa eu sou João ninguém Por tua culpa eu sou Z da graxa Com esta especulação Alguém tem que padecer Com esta especulação Alguém tem que sofrer Com esta especulação Alguém tem que padecer Com esta especulação Alguém tem que sofrer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto